Estou te vendo aqui Nada além disso ou tudo o que você quiser Agora é sonho e tudo o que eu sonhar É meu, somente meu Seus olhos são lindos Como quero, como quero Já domingo teu sorriso Já encontro uma saída Já sei viver pra mim Ou tudo o que eu quiser Como eu quiser Já domino teu sorriso Já encontro uma saída Já sei viver pra mim Ou tudo o que eu quiser Ou como eu quiser Se te ver é bom Mas quero sonhar contigo Se não sei como escolher Prefiro te ter Porque Música Já domino teu sorriso Já encontro uma saída Já sei viver pra mim Ou tudo que eu quiser Como eu quiser Já domino teu sorriso Já encontro uma saída Já sei viver pra mim Ou tudo que eu quiser Ou tudo que eu quiser Já, já domino teu sorriso Já encontro uma saída Já sei viver pra mim Ou tudo que eu quiser Ou tudo que eu quiser Ou tudo que eu quiser Já domino teu sorriso